E aí galera, eu sou Betânia Guimarães e tô de volta nessa bagaceira que 2022 é nosso, vem muita novidade por aí, então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e a gente já começa como? Conversão feminina da música Cabeça Branca. Dá um play! Cabeça Branca. Sou minha dona, escolho a liberdade Na minha lancha eu busco a felicidade Não tem velho da lancha, sou eu quem me banco Dos pés da cabeça, sou eu quem me banco Entenda agora, eu sou milionária Eu me dou valor, sou uma joia rara Não tem velho da lancha, sou eu quem me banco Dos pés da cabeça, sou eu quem me banco Entenda agora que eu sou milionária Eu me dou valor, sou uma joia rara Manda esse vídeo pra toda mulher que precisa de velho Não tem velho da lancha, sou eu quem me banco Dos pés da cabeça, sou eu quem me banco Entenda agora que eu sou milionária Eu me dou valor, sou eu quem me banco Dos pés da lancha, sou eu quem me banco Dos pés da cabeça, sou eu quem me banco Entenda agora, eu sou milionária Porque eu me dou valor, sou uma joia rara Deixa o like, comenta e até o próximo vídeo Dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra Eu sou uma idiota Você é ignorante Vagabunda Chora agora, chora Quem não respeita as mulheres Não merece o seu respeito Eu grito com a firmeza De quem clama Por mudança Genocida Genocida, genocida Sim, agora, sim, agora Boa noite Boa noite a todos, todas E todes Estamos acompanhando em mais de 150 canais Tem muito, muito comentário Eu quero dizer que Eu tenho problema de coordenação motor Então Eu não consigo colocar os comentários E Falar e pensar ao mesmo tempo Então Primeiro aviso que eu tenho para dar Antes de saudar o nosso convidado José Otávio Câmara Fernandes A gente vai prorrogar Porque deu certo Bom, primeiro vocês estão me vendo com esse manto sagrado aqui Porque o Rio de Janeiro está O Rio de Janeiro está com frio danado Então estou usando aqui a camisa do futuro campeão em 2023 do Brasil Lembrando a vocês Quem doar 20 reais E eu quero agradecer aqui todos os autores Todos os patrocinadores E esse dinheiro vai todo para o projeto Amotara Útero Amotara Zabelê No sul da Bahia Então quem doar 20 reais para esse CNPJ Vocês doam Aí vão lá Vão mandar o comprovante para a gente Deixa eu ver aqui o número do O número do Daqui ó Que vai ficar passando embaixo Vai mandar para esse número O comprovante Vocês vão Concorrer A cada 20 reais Um nome seu Entra Ao livro do 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 desfazendo toda a farsa que foi o mensalão. Então agora, dito isso, a gente vai prorrogar até quarta-feira, então vocês podem fazer, continuar fazendo aí o Pixi de vocês e concorrendo. Dito isso, boa noite, Zé Otávio, como é que está aí o interior do Rio de Janeiro? É, aqui está muito frio e só fazendo um lembrete que o Fernando disse que o Vasco vai ser o campeão do Brasil em 2023, ele esqueceu de acrescentar que vai ser o campeão da segunda divisão. Não, não, 2022, em 2023. Hoje, está na segunda divisão. Ele é otimista. Está muito frio, muito frio aqui em Monte Alto, distrito de Arraial do Cabo, mas eu assisti atentamente os vídeos que o Fernando projetou antes de estarmos no ar, que diz respeito à dignidade das mulheres, ao respeito que todos nós temos que ter por elas e elas por elas mesmo. dizer que a participação do atual inquilino do Palácio do Planalto, a forma como ele trata as mulheres é bem simbólico em relação à nossa sociedade, na sociedade patriarcal, machista, onde indivíduos como esse conseguem, independente da forma como ele se relaciona com as mulheres chegar à presidência da República. É um sinal de que a sociedade brasileira está precisando se transformar. E essa questão das mulheres também é sintomática, porque as pesquisas, todas as pesquisas de intenção de voto em relação à eleição presidencial de 2022, o voto feminino é muito mais significativo no ex-presidente Lula, ele atinge o percentual bem mais alto do que entre os homens, e agora eu, inclusive, dando maioria de mais de 50%, cerca de 52, 53% na última pesquisa do Datafolha, agora eu me admiro que o presidente Bolsonaro consiga atingir 20%, porque eu acho que uma mulher que reconhece o papel que ela desempenha na sociedade, uma mulher que tenha dignidade, sabe da importância do trabalho que ela realiza, qualquer que seja ele, ainda vote uma figura tão desqualificada como ele, uma figura que trata as mulheres da forma como apareceu no vídeo. Seria uma espécie de síndrome de Estocolmo, você se apaixonar, para quem não sabe o que é síndrome de Estocolmo. Você tem que explicar, Fernando. Você se apaixonar pelo seu próprio sequestrador. em cima disso ainda, Zé, eu vou chamar de Zé, é muito difícil chamar de Zé, para quem não sabe ele é meu pai, mas eu vou chamar de Zé, tanto Zé Otávio ou Zé Leôncio, porque ele está em Monte Alto, mas ele também fica às vezes no Pantanar, como o pessoal diz. Mas vamos lá. Em cima disso, a Simone Tebet, ela recentemente disse, mulher vota mulher e ela está tentando pegar esse gancho. Só que a Simone Tebet, ela apoiou a Aécio, ela foi uma das maiores defensoras do golpe, do impeachment em 16. Então, assim, esse discurso dela não se constrói, esse discurso dela, o que eu tenho sabido é que ela não ganha para a senadora em Mato Grosso, do Sul, e acaba se alçando candidata à presidenta. E aí a gente entra numa segunda questão que a gente já vai entrar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da Simone, Zé. Não, assim, em vez de eu falar da Simone, que eu acho que eu gostaria de falar sobre a forma como o PT lidou através da sua história com a questão da mulher. Eu acho que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Ao longo da década de 80 e ao longo da década de 90, eu convivi em todas as instâncias do Partido dos Trabalhadores. E o Partido sempre teve uma preocupação com a questão da mulher, questão feminina. eu acho que as pessoas também desconhecem que a questão dos 30% de candidatas mulheres, etc., na verdade, se a gente for buscar as origens, o PT ao longo da década de 80 fez uma discussão, um debate entre os homens e as mulheres que construíram o partido acerca de uma política de ação afirmativa que, no início dos anos 90, se não me engano, aprovou que o PT, no mínimo, tinha de ter 30% de mulheres em todas as suas instâncias. Isso foi fruto de uma luta das mulheres do PT, porque o Partido dos Trabalhadores, como qualquer outro partido, como qualquer outro grupo na sociedade, a gente tem introjetado dentro de nós pela formação, pela história que a gente tem, valores machistas. Então, foi uma luta para que as mulheres do PT conseguissem conquistar essa obrigatoriedade em determinado percentual em suas instâncias. E a gente não pode esquecer que o Partido dos Trabalhadores foi o primeiro partido a lançar uma candidata a presidente que foi eleita. a presidenta Dilma. Nesse ponto, a gente tem que reconhecer que o Partido dos Trabalhadores rompeu mais um paradigma da sociedade brasileira, que foi lançar e eleger uma mulher como presidente. Em relação à questão da Simone Debet, me parece que é uma última tentativa de construção da tal da terceira via tão ao gosto dos meios de comunicação de massa que romperam com o Bolsonaro, criaram o Bolsonaro e romperam com o Bolsonaro, mas também não querem o retorno do PT, porque eles participaram efetivamente do golpe contra a presidente Dilma, contra o Partido dos Trabalhadores e agora estão lançando as suas, a sua cartada final numa candidata mulher e com esse discurso de que mulher vota em mulher para ver se consegue alavancar a candidatura da Simone Debet, que eu nunca vi ao longo do mandato dela levantar questões relacionadas à mulher. Mas, de qualquer forma, eu vejo muito como uma candidatura, uma tentativa de fabricar uma candidatura que possa construir a tão sonhada terceira via que eles estão tentando bastante tempo. Não é verdade? É verdade, eles tentam há bastante tempo e não conseguem. Eu quero em relação à terceira via, eu vou botar, a gente vai fazer o seguinte, gente, hoje a live é um pouquinho diferente, vai ser mais rápida porque bate bola e jogo rápido. Eu vou colocar um vídeo para a gente falar da questão da política de alianças do Rio de Janeiro que está sendo, que foi o berço do Bolsonaro, do bolsonarismo e aí depois a gente volta para o âmbito nacional. Então, esse vídeo foi do jingle da campanha do Marcelo Freixo na última eleição para a prefeitura ou na penúltima, né? Na penúltima eleição para a prefeitura que na última que ele disputou a última foi com a Renata Souza que teve a honra de fazer live aqui conosco. Então, vamos ver o jingle. Não é mais esse... Ele abriu mão. Ele abriu mão da candidatura dele. Sim, ele abriu mão na última eleição para prefeito. Essa é da penúltima eleição para prefeito do Rio que aí a gente vai conversar sobre um pouco sobre a movimentação aqui do governo do estado do Rio de Janeiro que acaba sendo embrionário para o resto do país. Vamos lá. Sim, é possível viver uma cidade decente que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível mães, filhos e pais que tanto querem mudança. esse grande Rio de Esperança que se une, se abraça e vai, vai, vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter freixo cinquenta prefeito. Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter no freixo cinquenta prefeito. É o freixo! Vai ter comprometimento com o sentimento de uma geração. Vai ser com brilho nos olhos ou muita alegria e mobilização. Vai ser dizendo a verdade, mudar a cidade que tá na nossa mão, sem aliança vendida, em troca de tempo de televisão. Vai ser desse jeito na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter freixo cinquenta prefeito. É o freixo! Vai ter gari, ambulante, sem teto, estudante, funk, professor. Vai ter mulher e favela, é a primavera que já começou. Toda escolha tem lado e o nosso lado é do trabalhador. Valeu, brulequim, outra cidade é possível com fé e esperança, com raça e amor. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Na rua, na rede, na raça, que o Rio de Janeiro vai ter o Freixo cinquenta prefeito. É o freixo! Vai ser desse jeito que o Rio de Janeiro vai ter o Freixo cinquenta prefeito. É o freixo! Cinquenta! A rua é mais bonita que o Rio foi. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy New York and Japan. I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean? And I do my little turn. Zé, a gente viu o do... Primeiro, eu quero dizer que eu já disse quarenta vezes que o número do freixo não é mais cinquenta. Então, quarenta vezes eu vou repetir que esse vai ser o número do freixo. Não é cinquenta, ele mudou de partida a quarenta. Mas vamos lá, mas para não caracterizar antecipadamente campanha, eu vou dizer quarenta vezes isso. Zé, a gente viu aí a questão do... Aliás, só galã no vídeo, né? Lula, Freixo e Molon, né? Só homem bonito. Mas vamos lá. Internamente, a gente sabe como é o PT, em especial, você sabe como é o PT do Rio de Janeiro, como poucos que eu conheço. O PT do Rio de Janeiro, na sua concepção, vai abrir mão da candidatura? A primeira pergunta que eu faço é essa. Vou chegar... São perguntas... Acho que eu estou travando um pouquinho a internet, mas vamos tentar... Tá. Vai melhorar agora um pouquinho a internet. Melhorou. Não. Você está me ouvindo, Zé? Estou. Estou ouvindo. A gente sabe que o PT do Rio de Janeiro é um caso complexo. Seria natural apoiar o Molon, que é o segundo nas pesquisas, ainda mais que o Romário acabou de dar indicativo de que ele pode abrir mão da candidatura ao Senado e ser candidato a deputado federal. André Siciliano. Eu faço algumas perguntas. Um, por que André Siciliano ainda está no PT? ele veste as vestes do PT, do Partido dos Trabalhadores? Segundo, André Siciliano, e aí são perguntas ácidas, você fica à vontade para responder. Segunda coisa, seria natural, porque uma da... Inclusive, eu tive um debate com ele, que ele disse o seguinte, ah, mas o PSB já vem candidato ao governo, tem que abrir mão do Senado para o PT, mas aí a gente vai até o Maranhão e vê que não é assim. A gente vai até o Rio Grande do Norte e vê que não é assim. Então, esse tipo de... Depois ele diz que pesquisa, ele argumenta comigo que pesquisa não quer dizer nada. Então, também o presidente Lula não está na frente. O que você acha disso tudo? O André Siciliano vai até o fim com a pré-candidatura dele, vai dividir a esquerda? Eu sei que é uma coisa, é um achismo, mas... Pergunta ácida pode não responder, né? Eu, pelo que eu conheço do PT, vai ser muito difícil que o PT abra a mão da candidatura de André Siciliano e o Moron seja o candidato único dessa frente de esquerda aqui no Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente. o argumento que eles estão utilizando é justamente o argumento que você já mencionou, que como o PSB tem um candidato a governador, o candidato ao Senado teria que ser do PT. E... sendo do PT, eu acho que o pior nome que o partido poderia escolher era o nome do deputado André Siciliano. E por que isso? Aí eu tenho que recuar lá em 1998, quando foi realizado o encontro democrático do Partido dos Trabalhadores e as duas posições, uma posição que se coligasse com o Garotinho, então no PDT, e o PT indicasse o vice e o partido lançasse candidato próprio, que seria o Vladimir Palmeiro. A posição vitoriosa no encontro democrático foi de candidatura própria com o nome de Vladimir Palmeiro. Pela primeira vez na história do PT, foi rompido dos princípios que nortearam a fundação do Partido dos Trabalhadores. Não foi respeitado o resultado da convenção, houve uma intervenção, o PT do Rio de Janeiro foi obrigado a apoiar a candidatura do Garotinho e indicou a deputada federal Benedita da Silva como vice. Garotinho que hoje apoia Bolsonaro, é bom deixar claro que a Garotinho hoje é a base de Bolsonaro. Logo depois o Bolsonaro, como diria o Brizola, costeou o alambrado e pulou para o outro lado. E se construiu a partir daí no Rio de Janeiro uma aliança de forças políticas que elegeu todos os governadores desde 98. O Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, Pesão e o Witzel é um caso à parte. Mas durante todo esse período, se o Estado do Rio de Janeiro foi saqueado por essa quadrilha que tinha, além dos governadores já mencionados, Jorge Pisciani como um dos expoentes, foi presidente da Assembleia Legislativa durante muito tempo e André Siciliano é ligado a esse grupo. Ele foi vice da LERJ e assumiu a presidência da LERJ no governo Witzel, que é um prosseguimento dessas forças que se apropriaram do Estado para saquear, levaram o Rio à falência e com muito recurso, porque é durante esse período que o Rio de Janeiro passa a receber os royalties de petróleo, um Estado riquíssimo e ele foi saqueado à educação, à saúde, ocorreu um processo de degeneração nas áreas fundamentais e em relação à questão ambiental e mais ainda, é durante esse período que se constrói o poder das milícias no Estado do Rio de Janeiro, que hoje tem uma força quase que dominante em nosso Estado. E é dessas milícias do Rio de Janeiro que emergem, porque existe toda uma aliança durante esse período entre a família Bolsonaro e as milícias da Zona Oeste do Rio de Janeiro que já se expandiram, inclusive, para o interior do Estado. Então, assim, eu lamento profundamente que o PT esteja dando respaldo a isso com a candidatura de André Siciliano ao Senado. Mas eu acho que isso é muito fruto dessa história do PT no Rio de Janeiro que eu fui lá atrás quando houve a intervenção que deixou muitas cicatrizes no partido. E, assim, eu tenho, me admiro muito porque uma das pessoas que mais defendiam a candidatura própria do Vladimir Palmeira, membro da executiva como eu do PT na ocasião, era o atual vice-presidente nacional do partido, o Aston Pacuá, que é uma figura hoje, um expoente do Estado do Rio de Janeiro. E, então, assim, as contradições são muito grandes. E, mais um dado para a gente refletir sobre isso, Fernando. Durante esse período, o parlamentar que levantou a bandeira de oposição, de se opor às milícias, ao crescente poder das milícias no Estado do Rio de Janeiro foi justamente o deputado estadual, hoje, deputado federal, Marcelo Freixo. E, registrar mais um fato, o atual prefeito do Rio de Janeiro, que também tem contribuído para tentar esvaziar a candidatura do Freixo, também fez parte desse esquema. Ele surge lá atrás como administrador, se não me engano, da Barra da Tijuca, os pequenos... Foi subprefeito da Zona Oeste. Subprefeito da Zona Oeste do Rio. Eu achava que era só a Barra da Tijuca, mas talvez tenha sido a Zona Oeste, e que vem colocando uma série de restrições à candidatura do Freixo como candidatura capaz de unir a esquerda e usando como argumento que o Freixo era incapaz de se constituir em torno dele uma frente como se constituiu a nível nacional, a participação do Alckmin de vice, que o Marcelo Freixo não teria condições, que era um bom candidato para ir para o segundo turno, mas que perderia certamente no segundo turno o atual governador, que é vice do Witzel, que herdou o esquema também construído nesse Estado. E aí eu me pergunto ao Eduardo Paes, ao Austin Quaquá, se não a possibilidade do César Maia, que parece que vai se efetivar como vice do Marcelo Freixo, não é uma sinalização que o Marcelo Freixo é, sim, capaz de construir uma frente de centro-esquerda em torno dele, para que a gente não consiga, não só a nível federal, começar a retomar o desenvolvimento no nosso país, como também no nosso Estado, que desde 1998 está sufocado por essa quadrilha que dominou a política na cidade do Rio de Janeiro e depois em todo o Estado. É, e eu acho que o Austin Quaquá, ele devia estar mais preocupado com os problemas eleitorais dele, porque na última eleição ele não teve nem os votos computados, ou seja, ele tira a vota, então o Austin Quaquá deveria estar mais preocupado com a situação dele eleitoral em relação a isso. Eu ia fazer essa pergunta do César Maia porque vou fazer alguns anúncios aqui. Primeiro, quero agradecer demais a Rádio TV e Repensar do meu querido Leonardo Bastos, eu chamo ele de chefe, ele não gosta, porque ele, através dele, que a gente consegue retransmitir para tantas páginas, tantos grupos, eu acho que em breve a gente já vai estar transmitindo para mais de 200 grupos, saudar também a esposa que aí, possivelmente, o Tafarel, ex-presidente da Câmara de Vereadores lá de Mesquita, está assistindo, nosso grande companheiro, bravo companheiro, tenha fé, a Lofé está atingindo todos nós, mas a gente vai conseguir reverter tudo. E aí, eu também separei, em cima do que você falou, que o Alcide Santos Maia, lá no Facebook, que aí é difícil, não dá para saber por que página veio, mas ele diz, nosso futuro deputado federal, Lindbergh Farise, Lula presidente, Freixo governador, e você, César Maia, eu acho, estamos juntos sempre, vitória no primeiro turno. quando eu tive, eu quero aqui dar um depoimento rápido, quando eu tive, eu tive duas informações, uma do PT e uma do PSOL, de que o César Maia seria vice. Eu liguei logo para o meu pai, liguei logo para o meu pai, eu falei no WhatsApp, não me lembro, eu falei, porra, rapaz, está de sacanagem, César Maia? Aí, eu me lembrei, depois de falar com o meu pai, ele falou, vamos fazer uma live falando disso e tal, eu falei, vamos fazer, eu não tenho live até domingo, vamos fazer. Mas eu me lembrei também que César Maia foi cria de Brizola, César Maia fez governos bons aqui na cidade do Rio de Janeiro, tiveram várias coisas que a gente acha ruim e tal, que vai ter que ter uma correlação de forças, mas ele fez governos bons aqui no Rio de Janeiro, tanto é que ele, se eu não me engano, ele é o prefeito que foi mais eleito, aqui no Rio, acho que foram três vezes, elegeu o Conde, também que depois trai o César Maia, enfim, o Conde, o já falecido Conde, então eu queria, era essa a questão. Então agora vamos passar, a nossa audiência está muito grande, eu peço desculpas, eu estou tentando colocar todos os comentários, mas vou fazer mais uma vez o aviso, que eu não estou deixando para fixar por conta dos comentários. Está aqui o nosso Pix, esse dinheiro não vai em nenhum momento para a gente, esse dinheiro vai para uma conta da Priscila, Priscila que é lá do ID, do Instituto por Direitos e Igualdade, então esse NPJ é dela, se você doar 20 reais através do Pix, você vai concorrer a seis livros, um verdadeiro processo do Mensalão, é um livro grande, é um livro teoricamente grande, com muitas cópias de tudo, para você ter base para dizer que o Mensalão realmente não existiu jurídica, do Sagat, nosso rapper, o bandido que virou artista, nosso grande amigo, Dandara, uma história ficcional, que ocorre no Morro aqui no Rio de Janeiro, Genocídio, Início do Fim, que é o primeiro livro da trilogia que eu estou lançando, o último livro do meu amigo Léo Estopa, do 247, Segredo da Fortuna, Igreja para o Bem e para o Mal, que eu ganhei dois, estou sorteando um, e o Fascismo de Massa, de Luiz Carlos Petri e Rudar Ritch. Então, você com 20 reais, você já concorre, claro, eu vou fazer o sorteio ao vivo, na live de quarta-feira. Então, eu vou passar agora um outro vídeo, para a gente discutir um pouco a questão nacional, Zé. Eu acho que está bem na questão do apoio do César Maia, eu acho que está muito claro. A gente tem uma eleição, a eleição mais importante das nossas vidas, e uma eleição muito incomum. A gente precisa derrotar o fascismo, em todos os âmbitos. O governador Castro, ele já é responsável pelas duas maiores chacinas da história do Rio de Janeiro. uma delas, feita pela polícia civil, no Morro do Jacarezinho, um dia depois de receber Bolsonaro, e ele recém-empoçado governador, quando o Itzel foi embora. Polícia civil. Polícia civil deveria ser a polícia investigativa. A polícia civil entra no Jacarezinho e diz, não, a primeira notícia é, o porta-voz já chama a imprensa e diz, não, os 18 tinham fichas de antecedentes criminais. Ora, fichas de antecedentes criminais todo mundo pode ter. Começa por aí. Se você briga na rua e você é condenado, você já tem um antecedente criminal, você não é morto por causa disso. Segundo, eles não sabiam os nomes das pessoas. Eles não sabiam quantos eram. Chegaram a 25. 26 com o policial, eu acho, ou 28. nem eu sei o nome, porque foi tão mal divulgada a coisa, mas eles diziam, eram bandidos. Não dá para dizer que a Marielle era bandida, que a Agatha era bandida, que o menino João era bandido. Mas como são moradores da comunidade, eles dizem que são bandidos. Então, e eu disse isso para o André Ciliano. O André Ciliano disse que o governador Castro não era fascista. Eu falei, deputado, o governador Castro que o senhor beija, apareceu beijando e tudo, ele não é fascista. ele é extremamente fascista. A política dele é de morte de pobre, preto e favelado. É isso. Mas saindo aqui um pouco do Rio, porque tem muita gente de fora que está mandando, eu só vou pedir para o pessoal do Facebook, interaja, manda qualquer coisa. se vocês mandarem só carinha, o nosso sistema aqui não lê, mas mostra que você contribuiu, engajou, enfim, os algoritmos lêem isso. Então, comentem qualquer coisa, comentem, Fernando, você é chato, o Vasco vai ser rebaixado para a terceira divisão, o que quiser. José Otávio é mais legal, deixa ele falar e tal. Faz o que vocês quiserem, mas engajam, porque aí os algoritmos vão chegar a mais pessoas. Lembrando que a gente está a mais 150 canais, graças ao Mídia Livre, ex-blog da Dilma e a Rádio TV Repensar. Aproveita e se inscreve lá na Rádio TV Repensar, também no Idair Drummond, Rádio Navarro, enfim, tem centenas aí que eu não vou me lembrar. Então, vou passar esse videozinho para a gente falar sobre a questão nacional. Vamos lá, Zé? Um pai ou mãe de verdade cuida dos seus filhos, dá amor, proteção. E um presidente é como um pai ou uma mãe do seu povo. Nenhum pai ou mãe veria seus filhos com fome, morando na rua e ficaria de braços cruzados. Nenhum pai ou mãe veria seus filhos doentes e não faria de tudo para protegê-los. É com Covid. Nenhum pai ou mãe veria seus filhos sofrendo com dificuldades e sem oportunidades e não estenderiam a mão para ajudá-los. Então, um presidente como um bom pai ou mãe não pode olhar para o que está acontecendo em nosso país e virar as costas. Está no hino nacional. Nossa pátria é mãe gentil. Família é amor. Não ódio e desprezo. E só cuidando do nosso povo como coração de pai e mãe de verdade é que vamos reconstruir o Brasil. Vamos juntos pelo Brasil. Quero lembrar aos advogados de Facebook que eu chamo de advogado de Facebook que a gente tem agora especialista para tudo. Tem médico, tem tudo. O Facebook formou uma legião de especialistas. Eu acho, inclusive, que ninguém devia mais fazer faculdade porque nós temos legiões de especialistas. Mas lembrando aos advogados de Facebook que a gente não está fazendo campanha antecipada porque, obviamente, esse vamos juntos pelo Brasil vai mudar conforme a legislação eleitoral. Isso vai mudar na hora certa da campanha. Zé, eu costumo dizer o seguinte. Eu era muito cético ao acreditar que o Lula vencesse no primeiro turno. Uma conta básica seria ele teria que ter de 65 a 66 milhões de votos, coisa que nem o bolsonarismo no auge teve. Teve no segundo turno com 57 milhões de votos. Você acha possível? Eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente pode fazer esse bate-bola de algo rápido. Você acha possível o Lula ganhar no primeiro turno? Tudo é possível, mas você acha provável que o Lula ganhe a eleição em primeiro turno? Alguns meses atrás eu achava impossível. Até porque o PT nunca venceu uma eleição em um único turno. Na verdade, só o Fernando Henrique Cardoso, venceu a eleição de 94, na verdade, não foi o Fernando Henrique, foi o Plano Real, e em 98 o Fernando Henrique foi reeleito em primeiro turno. mas, assim, eu acho que essa eleição tem determinadas especificidades e o adversário está fazendo muita força para que a gente ganhe no primeiro turno, porque ele é um desastre completo. ele consegue em todas as áreas, saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, etc., ele consegue em todas as áreas destruir tudo o que existia, que se já existiam algumas falhas e que precisavam ser revistas, ele conseguiu simplesmente destruir. vou dar um exemplo agora com esse episódio do desaparecimento do indigenista e do jornalista do The Garden. Ele avaliou que os caras eram aventureiros e repete isso não só aqui no país como também lá fora. E parece que ele esquece que o indigenista foi coordenador dos povos isolados na área do Rio Javari e que, na verdade, hoje não está licenciado da FUNAI porque ele pediu licença porque foi exonerado do cargo, do cargo que justamente coordenava o contato com os povos isolados justamente nessa área. Ele é um profundo conhecedor, então não tinha nada de aventura. E hoje, aquela área tem traficante, grileiro, garimpeiro, madeireiro e o único personagem que não está presente na área é o Estado, porque ele incentivou que as pessoas garimpassem, invadissem as terras e queimassem, desmatassem, queimassem a floresta amazônica e retirou os funcionários da FUNAI, os funcionários do IBAMA que lutavam pela preservação da floresta, pela preservação dos povos originais e é assim, nem no pior dos meus pesadelos eu imaginava que eu ia assistir isso. Tem um presidente da República que não tem nenhum tipo de sensibilidade social que é cruel, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa do mal, é uma pessoa que faz as declarações que ele já deu ao longo da pandemia, virar jacaré, estar com falta de ar, imitar as pessoas com falta de ar, não pode ser considerado um ser humano. então, assim, a gente tem que entender que o que está em disputa hoje é a barbárie ou a civilização, a ditadura ou a democracia. Ontem, nos Estados Unidos, ontem, 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 ele novamente fez declarações contra os ministros do Supremo, ameaçando os ministros do Supremo, e fica muito claro que, inclusive, por conta de algumas iniciativas que ele teve ao longo desses três anos, como, por exemplo, e, aliás, foi feito aqui pelo seu, pelo simulacro do Bolsonaro aqui no estádio, no estado governador, que eu costumo chamar ele de Cláudio Cabral, não é erro, não, o nome dele é Cláudio Castro, mas eu costumo chamar ele de Cláudio Cabral por motivos óbvios, distribuiu armas para os militares aposentados, essas foram 10 mil armas, ou seja, ele confia nesse esquema, ele sabe que vai perder a eleição e já até marcou a data do 7 de setembro, parece ter uma demonstração de força por parte deles, 7 de setembro, talvez, falta menos de um mês para a eleição, que é dia 3 de outubro, se não me engano, 2 ou 3 de outubro, 2. Então, o que está em jogo é isso, então, tanto a nível nacional como no Rio de Janeiro, eu que já fui muito crítico em relação a algumas políticas de aliança do Partido dos Trabalhadores e da esquerda, no caso aqui do Rio de Janeiro, que é do Partido Socialista Brasileiro, hoje, o Marcelo Freixo, que é correto essa aliança com o Centro, expressa pela candidatura do Alckmin como vice e será expressa também aqui no Rio de Janeiro com o César Maia como vice. Significa que a gente vai ter a possibilidade de vencer as eleições no primeiro turno, a nível nacional, eu acho que é possível, e no Rio de Janeiro a gente ter uma candidatura com a possibilidade de termos uma pessoa efetivamente de esquerda, que já demonstrou, através da sua história política, ser dotado de uma enorme coragem, enfrentou a milícia, foi assim que ele se construiu, inclusive, como uma referência no nosso Estado e continua, como deputado federal, demonstrando a sua coragem e a sua convicção do que deve ser feito. Eu acho que não tem ninguém melhor para se defrontar com as questões relacionadas à segurança pública do nosso Estado do que o Marcelo Freixo. Ele já fez isso na Alerj, quando o deputado e na CPI da milícia, demonstrou a sua coragem e a sua firmeza em enfrentar esse câncer que está corroendo a estrutura da sociedade fluminense. E eu acho também importante ressaltar que, na última eleição, a gente teve um crescimento do bolsonarismo que vem derretendo, e, dessa vez, a gente só troca um terço dos senadores. A gente troca todos os deputados, mas troca um terço dos senadores. Então, é importante a gente eleger também o pré-candidato, se assim se confirmar, Alessandro Molon. Ainda mais se o Romário sair, eles vão jogar tudo, eles vão jogar pesado na candidatura. Talvez o Romário esteja se sentindo abandonado pela candidatura do Daniel Silveira. uma pré-candidatura do Daniel Silveira. Eu vou fazer uma última pergunta, então, para você. Fernando, eu acho muito difícil que o Daniel Silveira consiga o registro da candidatura dele. É. Eu acho muito difícil. Mas, de qualquer forma, eu acho que você tem razão. Hoje, votar no sentido de a gente ter no Senado uma pessoa que não vai compactuar com essa política que domina o estado do Rio de Janeiro é votar no Molon. O Molon também já deu provas ao longo da sua trajetória de que não compactua com essa quadrilha que se apossou no estado do Rio de Janeiro desde 1998. Então, para encerrar uma live mais uma vez dizendo, gente, vamos contribuir esses R$ 20,00 direto para o povo, para a construção da primeira escola filosófica indígena do sul da Bahia do povo Tupinambá, da nossa querida Iacui, Tupinambá. A Renata Granjal está lembrando aqui que o Daniel está inelegível. Está, mas não está, ainda não foi julgado em plenário. Eu acho, pode ser que eu esteja enganado. Então, isso eu teria que verificar. Se já foi julgado em plenário, por favor, mandem no chat aqui para mim. Então, lembrando, quarta-feira a gente vai sortear, foi prorrogado para quarta-feira os seis livros, Fascismo de Março, Segredo da Fortuna, Genocídio, Dandara, O Bandido que Virou Artista e O Processo do Mensalão. Deixa eu te fazer uma pergunta, Zé, porque isso tem dividido muito a esquerda, pelo menos os analistas. Fernando, só um registro. O Daniel Silveira, ele foi condenado e houve o indulto dado pelo fascista que preside o nosso país, mas esse indulto não deixa ele elegível, ele continua inelegível, porque os direitos políticos continuam caçados, ele não vai preso, e aí a questão do mandato é uma questão que existe uma certa, que ele teria que ter o mandato caçado pela Câmara, então existe uma certa divergência em relação a isso. mas o plenário ainda não se pronunciou, foi uma iniciativa, como os advogados gostam de dizer, monocrática, do Alexandre Moraes, é isso? Alexandre Moraes, foi monocrática. Só falando, só que pontuando a diferença, indulto, quando é um grupo, no caso dele, foi a graça presidencial, mas que o Zé Otávio tem toda a razão. Mas o Zé Otávio tem toda a razão, porque João Pedro, João Pedro está aqui na nossa live, eu vou colocar aqui, fazer uma homenagem ao João Pedro, que saudade que eu estava de você, cara, essa semana, João Pedro de Oliveira, ele é um artista autista, essa semana foi a semana mais feliz da minha vida, o que me deixou muito mais feliz foi a atriz Sara Silverman, que virou minha fã e minha amiga, está me seguindo e compartilhou uma arte que fiz para ela. Que legal, João, manda para a gente também, segue a gente lá que a gente vai compartilhar, mostrar aqui na live, tem mais 150 canais, gosto muito de você, estava sentindo a tua falta, João, é um grande beijo para ti. Eu acho que o Zé Otávio coloca um ponto muito interessante, que é a questão da graça, ela não tira o crime ou a penalidade estabelecida, isso é bom, nem o adulto, nem o adulto, nem a graça, eles tiram a penalidade estabelecida. Então, se você assalta um banco e tal, e o presidente dá a graça presidencial, um grupo, assalta um banco e dá um adulto, vocês continuam condenados, mas vocês não cumprem a pena, tá? Então, isso é importante dizer. Agora, eu vou tocar no, pessoal dando parabéns a você, João Pedro, muito legal, muito legal mesmo. depois nos conta mais, volte amanhã, mas amanhã é Drummond às 18 horas, o nome do programa é Drummond às 18 na Cotter TV, na Cotter Editorial, tá crescendo muito o programa. A grande pergunta que eu tenho para fazer para você, para a gente finalizar essa live, é, tudo bem, vamos dizer que a gente não consiga vencer, eu me lembro que teve uma eleição do Lula, eu não vou me lembrar se foi a segunda, eu acho que foi a segunda a reeleição do Lula, que a gente quase ganhou no primeiro turno, ficou ali, ganhava, não ganhava, caia um pouquinho, subia um pouquinho, acabou que teve o segundo turno. E a gente não ganhando em primeiro turno as eleições, há um temor muito grande de certa parcela da esquerda, de haver uma guerra, inclusive uma guerra civil entre o primeiro turno e o segundo turno, visto que tem três semanas aí de gap, né? Em contrapartida, tem outra ala, como o Breno Altman, que eu admiro demais, sei que você também admira, que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no DCM, que ele falou, a gente não tem que falar de golpe não, esquece, golpe das Forças Armadas não vai acontecer e tal, eu também acredito que não venha nas Forças Armadas, o problema são, e aí, por isso é que eu falei, a gente falou do Rio de Janeiro, as Forças Paramilitares, onde uma cidade já não é mais uma cidade controlada pela milícia, é uma cidade miliciana, né? Em que 68% a 70% do seu território, e se você levar para o Estado mais de 50% é controlado pela milícia, eu temo o golpe vir por outro lado, né? Por essas pessoas que estão armadas, pelos fazendeiros armados, pelos grupos paramilitares. O que você acha dessa afirmação? A gente deve falar de golpe, não deve, a eleição, ao seu ver, vai transcorrer com a normalidade de outras, enfim. Assim, eu tenho refletido sobre isso. Eu acho um erro a gente não mencionar a possibilidade de tentativa de golpe a partir, inclusive, das declarações do inquilino do Palácio do Planalto. Ele menciona isso constantemente, né? Ameaça jogar fora das quatro linhas, falem em nossas forças armadas, nossas polícias militares, etc, etc, etc. Então, eu acho um erro a gente não só se preparar, se preparar é óbvio, eu acho que também o Breno deve ser, deve concordar que a gente deve pelo menos se preparar para essa possibilidade. agora, não mencionar, eu não vejo muito sentido nisso, é meio que varrer para debaixo do tapete, a sujeira. Eu acho que a sujeira a gente tem que enfrentá-la, né? E tem que dizer que ela existe, que há essa possibilidade, que a gente deve se articular para caso ocorra, a gente tenha condições de resistir. Isso me lembra muito 1964, que antes do golpe militar, evidente, eu era criança, mas eu já li muito sobre 1964, se falava antes que os militares estavam se articulando, etc, e havia um tal de dispositivo militar comandado pelo chefe da Casa Militar do Zangular, chamado General Assis Brasil, e dizer que se houvesse o golpe, o golpe seria detido porque esse dispositivo militar seria acionado e seria responsável pela derrota dos golpistas. Na verdade, o dispositivo militar do General Assis Brasil parece que não existia, ou se existia, não foi acionado. E houve o golpe e nós vivemos de 1964 até 1985, 21 anos de uma longa noite, foi responsável pela morte de inúmeros brasileiros, inúmeros brasileiros foram torturados, inúmeros brasileiros tiveram que ir por exílio, como o próprio presidente Jean Goulart e o ex-governador Leonel Brizola. Então, eu acho que a gente sempre deve estar com o olho aberto, ouvido atento e a cabeça no lugar, como diria o compositor Sérgio Ricardo do seu clássico Calabouço. É isso, Fernando. Bom, eu queria só responder a duas pessoas aqui, o Romário, meu amigo Romário, que a gente recebeu, e eu agradeço vocês demais que vêm nos atacar, eu não tenho medo de vocês me matarem, não tenho medo nenhum miliciano que late e não morde, se quisessem me matar já teriam me matado. Então, o meu maior salvo conduto é o livro, e podem ter certeza, se eu não lançar, pelo menos a boneca dos dois livros já estão prontos no forno. Eu queria dizer, Romário, rever esse teu voto para o governador, votar no Partido Solidário aos Tucanos, que não fez nada, não fez nada para tentar, para tentar, em nenhum momento tentou frear o golpe. O PCO, por exemplo, o partido, para mim, é menor do que o PSTU, mas o partido, para mim, altamente leal, teve sempre, junto, era mais fácil ver uma bandeira do PCO, às vezes, do que do PT, inclusive. Então, o Partido Solidário aos Tucanos, já vê esse teu voto para governador, porque eu sei que você é uma pessoa de extremo consenso, você é meu irmão do coração. Reginaldo, em relação ao segundo volume da trilogia, o Genocídio e o Nome de Deus, a gente está, você sabe que editar o livro no Brasil é muito difícil, então a gente está em fase de pré-venda, mas você sabe que você já é o primeiro nome da espera e já vai logo na primeira leva. Eu queria, então, ao encerrar, a live, porque o Zé Otávio está acostumado a mediar, ele fez, acho que, nessas 460 lives, sei lá, que a gente fez, juntos, com um monte de mediador, o Zé, ele media mais, ele sempre dedica a alguém que já partiu. Eu sei que eu vou pegar ele de surpresa, mas eu queria, nesse dia dos namorados, primeiro ler uma coisa que eu recebi do Samuel, meus irmãos Samuel e Margareth, e pedir para ele dedicar essa live a alguém. É uma coisa muito rápida, namore a vida, namore o dia, namore a sua paz, namore as suas escolhas, namore a sua casa, namore os sorrisos que te oferecem, namore os melhores olhares que você já recebeu, namore os seus filhos e os seus netos, namore os seus sonhos, namore a sua família, namore a sua consciência por aceitar cada momento e superá-lo, namore as artes, namore a natureza, namore o seu querer e o seu bem-querer, namore o ato de amar, namore o seu namorado, e se não tiver um, namore o amor que existe dentro de você, independente de quem possa estar ou não em sua vida. Olha ao seu redor, busca a reciprocidade, amadureça os seus relacionamentos e escolha, viva em amor. Então, eu encerro por aqui desejando, desejando um feliz dia dos namorados a todos e todas que tenham um companheiro ou que os companheiros foram perdidos, como o caso da minha própria mãe, que eu acho que ela esqueceu da live, que ela sempre está sempre comentando, ela esqueceu da live hoje, de qualquer maneira, o companheiro dela, enfim. Então, eu queria, Zé, que você encerrasse dedicando a alguém importante nesse momento, nesse momento que a curva da 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 covid sobe, as mortes sobem, todo mundo sem máscara, né, enfim, os casos sobem, está tudo subindo, preços sobem, e a gente está bem desesperançoso, né, então, é isso, pai, eu te namoro nesse sentido dessa poesia que o Samuel e a Margarete me mandaram, meus irmãos. Então, fica com a palavra final, grande beijo, pai, a gente se fala, eu vou botando aqui os comentários que você encerra. eu vou dedicar a live de hoje a uma pessoa que não está mais entre nós, eu vou dedicar a Marielle e com a pergunta que nós queremos saber a resposta que eu espero que a gente a conheça a partir do dia primeiro de janeiro. Quem mandou matar Marielle? Obrigado, Fernanda, um beijo. beijo, gente, até amanhã. Até amanhã, 18 horas. Bem de dentro eu sei de novo um sentimento por muito tempo esperei e o coração segue pulsando sem medo de ser feliz a uma voz que tentaram calar mas essa estrela não vai se apagar e o brilho ilumina a esperança com fé no futuro melhor eu vou sem medo de ser feliz quero ter chegado lula lá brilha a nossa estrela lula lá renasce a esperança lula lá no Brasil criança na alegria de se abraçar lula lá com dignidade lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir que brilha a nossa estrela lula lá brilha a nossa estrela lula lá renasce a esperança lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar lula lá com dignidade lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir que brilha a nossa estrela lula lá brilha a nossa estrela lula lá renasce a esperança lula lá o Brasil criança na alegria de se abraçar lula lá com dignidade lula lá o Brasil merece outra vez oportunidade lula lá sorrir e brilha a nossa estrela lula lá lula lá lula lá lula lá lula lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL